Olá pessoal, aqui fala-vos mais uma vez o vosso amigo El Cidio de Moçambique e hoje eu tenho algo não tão comum, mas com certeza super, super interessante para vos mostrar. Preparados? Vejam! Ok, eu quero que vocês me digam, alguém de vocês já usou um táxi igual ou parecido a esse? Parecido, talvez, mas igual eu aposto que não. E isso porque vocês não vivem ou porque vocês nunca visitaram uma cidade no centro de Moçambique que está na província da Zambésia, que se chama Kelimane, que é a capital da Zambésia, que por acaso é a minha cidade natal, é apelidada de cidade que anima ou Cidade das Bicicletas. E vocês já devem imaginar os porquês. Tem muitas bicicletas na rua, para onde quer que tu vá aqui na cidade de Kelimane, tu vais te deparar com bicicletas e bicicletas. E, que é bom, que está bom. Por exemplo, se você come algo, ok? Um prato, vamos supor arroz de feijão, você pode falar, hum, esse prato está animar, ok? Tem a ver com animação. Nós moçambicanos usamos animar nesse sentido. Voltando para as bicicletas, a minha cidade tem tantas bicicletas, que nós até temos táxis de bicicletas. É uma das principais atividades econômicas, por isso é muito comum ver pessoas e bens sendo transportados de um ponto para outro da cidade nesses táxis de bicicleta. Ok, eu tenho uma pergunta e eu quero que me respondam na maior sinceridade, ok? Vocês teriam coragem de usar um táxi desses? Responde aí com sinceridade, pode responder nos comentários, ok? Enfim, geralmente as pessoas que fazem o táxi de bicicleta ou as pessoas que fazem essa atividade são homens com condições sociais não muito favoráveis, ok? E eles encontram uma saída nessa atividade. Em termos de idade, atividade não tem ao certo uma idade específica. Eu já vi velhos fazendo táxi de bicicleta, eu já vi jovens, muito jovens como, não adolescentes, mas muito jovens como 17 anos fazendo táxi de bicicleta. Então, é uma atividade que realmente as pessoas aderem bastante e eles não ganham muito dinheiro porque o valor mínimo é 10 meticais e o valor máximo são 25 meticais. Às vezes pode exceder, mas eles nunca fazem, por exemplo, 100 meticais por carregar alguém ou dependendo de quantos sítios a pessoa vai, mas é muito incomum que eles eles façam sem eficaz por uma volta só. Eu não sou um perito nessa área, com certeza, por isso eu procurei alguém que pudesse nos ajudar, alguém que eu pudesse entrevistar para nos dar um ponto de vista mais mais prático, mais concreto. Então, eu chamei um taxista e eu fiz com ele uma entrevista e eu espero que vocês gostem. Então, eu estou aqui com um taxista, ok, da minha cidade, eu tive muita sorte, eu agradeço imenso a ele por ter aceito fazer essa entrevista comigo, que era para mostrarmos para vocês ou que era para que vocês tivessem uma noção de como é a vida de um taxista de bicicleta aqui em Calimane. Então, por favor, poderias te apresentar para para os nossos amigos? Poderias falar o teu nome? Onde vives? O que fazes? Eu chamo o Sérgio Eusébio, sou de cá de Calimane, faço táxi de bicicleta, por evitar de não roubar alguém. Então, é preciso fazer essa friqueza disso, levar a bicicleta e ir na rua para procurar um pau de um dia, também é importante isso. Então, o que acontece aqui é que nas outras províncias eles têm chapas, ok, como Maputo, Beira, eles têm chapas. Aqui em Calimane nós temos táxis de bicicleta, eu acho que a vantagem de ter táxi de bicicleta é que muita gente pode fazer essa atividade. Já com chapas é diferente porque só precisam de um motorista e alguém para controlar os passageiros que é um cobrador. Então, para cada chapa são duas pessoas e carregam muitas pessoas, ok? Enquanto o táxi de bicicleta só carrega uma pessoa por vez. Então, dá esse espaço todo para que cada taxista esteja para uma pessoa e assim muitas pessoas possam ser taxistas. Eu não sei se vos faço compreender. Mas, então, Sérgio, tu poderias nos dizer como é que um dia na sua vida, tipo, tu acordas, tu vais para a rua... Nas manhãs eu acordo às cinco, me preparo, horas seis estou a entrar na rua, à procura de clientes. Ok, ok. E normalmente quantos clientes tens por dia? Dependendo do movimento do dia. Sim, há dias que você... nem todos os dias são iguais, mas sim, tem dias que alguém vai na rua, consegue, pelo menos um duzentos, há dias que você entra às vezes, consegue um cem, nem dias todos são iguais, mas sim, para maneira de aguentar. sim, sim. Então, eu não sei, no melhor dia, ok? No teu melhor dia, ok? No dia que tens mais clientes, ou que tiveste mais clientes, quanto é que conseguiste fazer? Quando é o dia de movimento, me calhar o dia a sorte, às vezes consigo um quatrocentos ou um quinhentos meticais. No dia mais ruim, quanto é que fazes? No dia fraco, de movimento, às vezes tenho de conseguir matar cem ou cento e cinquenta. Ok, ok. Então, vocês podem ver como é que é a vida dos taxistas aqui em Kelimani, especificamente. Porque Kelimani, acho que no Cuba também tem taxistas de bicicleta. Acho que na Zambésia. Sim, sim. Na Zambésia. Mas é mais predominante ou encontra-se mais aqui em Kelimani? E, desculpa, tu vives aqui em Kelimani? Tu és de Kelimani ou vieste só para fazer essa atividade? Sim, eu sou da Maganje. Ok, Maganje é um outro distrito. Sim, ok. Maganje é um outro distrito daqui de Kelimani. É longe. Então, se ele saiu de lá até aqui, lá não tem possíveis trabalhos que você possa fazer? O trabalho lá existe, mas fora é que é melhor fazer taxistas aqui em Kelimani, além de lá. Porque o movimento lá já está baixo. Então, é melhor vir na cidade. Para que tenha muita gente, para conseguir fazer uma diferença. Sim. Sim. Ok, faz sentido. Faz sentido. Cidade grande, tem mais movimento. Eu entendo. E tu tens família? Sim, tenho. Eles estão aqui contigo ou ficaram lá? Não, ficaram lá. Então, aqui provavelmente vives numa casa de aluguer. Sim, vivo numa casa de aluguer. Somos três, e dos três estamos a pagar essa casa. Ok. Só viemos aqui fazer esse tipo de atividade. Ok. Ok, é interessante. Aqui em Moçambique tem diferentes classes sociais. E eu subo táxi todos os dias. Quase todos os dias, porque o meu trabalho é perto de casa, graças a Deus. Mas, eu nunca realmente falei com alguém assim. Agora que eu falo com ele, eu consigo sentir a luta que é o seu dia a dia. Mas, o dinheiro que tu consegues, esse 100, 200 ou 500 no máximo, qual é o fim? O que é que tu fazes com esse dinheiro? É, o dinheiro. O dinheiro, quando eu consigo, o pouco, estou a incumunizar, assim, o outro dinheiro, estou a fazer coisa de ranchos, não ranchos. E assim. Então, o outro dinheiro eu consigo pôr na caixa para, primeiro, quando estou a ir, comprar qualquer coisa para ir lá na zona. Ok. 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 Então, por ano, quantas vezes vais para lá? Ou ficas aqui, tempo integral? Por exemplo, assim, estou aqui há dois meses, mas assim, tenho previsão de ir até no dezembro. Estou, já quase, desde setembro, estou cá. Ok. E assim, depois, até dezembro, eu tenho que voltar à casa. Ok, Sérgio. Então, obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer enorme falar contigo e creio que, mesmo para os nossos amigos lá do outro lado, eles também, provavelmente, gostaram. Espero que tenham gostado. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da entrevista, que tenham aprendido muito com o Sérgio. E é isso. Estamos no final de mais um vídeo. E se você gostou, por favor, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, partilhe para quem tu achas que possa gostar desse vídeo. Subscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.